A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Monos Algunos loucos Algunos loucos Estão para cá A CIDADE NO BRASIL Que é que você traz Acho que você tem 2 ugly Nossa senhora A CIDADE NO BRASIL Isso A CIDADE NO BRASIL É uma agarca A CIDADE NO BRASIL Those ricos A CIDADE NO BRASIL No них é 3 ou 4 A CIDADE NO BRASIL MOSORA O mudança Vamos lá. 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 Obrigado.